Teu vídeo aí tem uma corrompida, né, não quer abrir de jeito nenhum, tá, faltou luz durante a tua gravação, a máquina reiniciou, atualizou, por algum motivo tu perdeu aquela tua gravação super importante, né, que valia milhões ali, digamos assim, tá, de algum cliente, de algum trabalho teu, e nem um softwarezinho aí na internet, nem os pagos estão conseguindo recuperar teu arquivo. Relaxa aí, tá, que os teus programas acabaram. Vem comigo. Vamos lá, pessoal, aqui pra gente tá solucionando o teu problema aí, tá, de recuperação de vídeos de arquivos MP4, tá. Mas antes da gente tá falando sobre o Programinha Salvador da Pátria aí, quero que você saiba aí que a gente tá aí com as matrículas abertas pro nosso Academia Vmix, tá, o curso mais completo aí do Brasil de Vmix. Se você quer se tornar um profissional gabaritado, reconhecido aí em Vmix, tá, você vai precisar com certeza ter alguém pra tá te acompanhando aí junto e eu, pode contar comigo, tá, e eu sou esse cara, tá, eu quero estar junto com você pra todos os momentos, tá, então, é, você entrando no nosso curso Academia Vmix, você vai ganhar ali um certificado, tem um monte de benefício, grupo de alunos, tá, tô te esperando lá. Vamos lá, pessoal, perdeu aquele teu arquivo, super importante, corrompeu, né, faltou luz, tá, desligou tua máquina, reiniciou, a máquina explodiu, mas salvou o HD, mas aquele teu arquivo corrompeu durante a gravação, seja no Vmix, no OBS, Aircast, qualquer outro software de gravação, ou até na tua máquina fotográfica, por algum motivo, corrompeu, né, não salvou direito no teu cartão, aí de memória, eu vou te apresentar aqui uma solução definitiva, tá, esquece esses outros programinhas aí que são pagos, tá, os de graça nem se fala, mas eu vou, pior que eu vou te entregar um de graça aqui, cara, é um de graça, só que é muito bom, tá, muito bom mesmo, sempre me ajudou, tá, em todos os meus problemas que eu já tive, é, com arquivos corrompidos, cara, é, me tirou ali da cova da morte, vamos colocar assim, tá, pelo amor de Deus, é muito bom, e eu já espero aí o teu like, a tua inscrição aqui no canal, pelo amor de Deus, porque esse vídeo aqui vai salvar a vida de muita gente, tá, então, ah, tudo que tu tá falando aí é bobagem, cara, tudo que tu tá falando aí eu não acredito, quero ver, bora ver se vai funcionar mesmo esse negócio, beleza, então a gente vai aqui assinar um contrato aqui, se você assistiu o vídeo até o final, você vai pegar o link, que eu vou deixar aqui na descrição do programinha, você vai pegar todas as instruções, como configurar é bem simples aqui no vídeo, você vai recuperar teu vídeo, aí depois você vai voltar aqui nesse vídeo, tá, no meu canal, e vai se inscrever e deixar um like, fechou? E ainda vai compartilhar com alguém. Pronto, quero ver, hein, vamos lá? Eu acho que a gente tá aqui no contrato, hein, eu tô assinando esse contrato contigo, hein, eu sei que tu disse aí, bora ver, com certeza, bora ver se esse cara tá falando a verdade, então bora lá. Então já tô aqui com o meu VMIX, tá, e antes da gente tá mostrando como é que ele funciona, você precisa ter em mente que ele funciona da seguinte forma, tá, você precisa ter aí na máquina que corrompeu aquele vídeo, outros vídeos gravados, tá, você vai precisar de um vídeo de referência, tá, além do teu vídeo já corrompido. Então se você gravou aí nessa tua máquina, ou foi numa máquina de outra pessoa, e o teu vídeo tá com você, você vai precisar de um vídeo aonde teve a mesma gravação, tá, a mesma gravação no mesmo dia, pode ser outro horário, outro ano, sei lá, mas na mesma máquina, tá, foi gravado naquela máquina, seja computador, ou uma máquina fotográfica, um cartão de memória, tá, você precisa de um vídeo de referência que foi gravado naquele mesmo dispositivo, beleza? Então vamos lá, tá, eu já tô aqui com o meu vídeo corrompido, tá, vou até abrir aqui um pouquinho a minha tristeza, tá, mas daqui a pouco a gente vai ficar felizão, tá, então, beleza, já tô indo aqui o meu vídeo corrompido, agora eu vou lá pro nosso programinha, esse aqui é o nosso programinha, tá, se chama Untrunk, beleza? Untrunk, como você quiser falar, tá, eu vou deixar o link dele agora sim, tá, lembra o nosso contrato, hein, o link dele tá aqui abaixo na descrição, você clica lá, baixa ele, tá, você não vai precisar instalar nada, tá, só extrair mesmo da pasta, que é uma pasta zipada e pronto, tá, a única coisa que depois que você já extraiu tudinho, tá, clica com o botão direito aqui, ó, no Untrunk traço GUI, tá, G-U-I, com o botão direito, executar como administrador, tá, confirma aí tudo, e ele já mostra aqui a tela do nosso programinha aqui, o milagroso Untrunk, ok? Lembra lá que eu falei que você precisa de um vídeo de referência que foi gravado na máquina que teve o vídeo corrompido, tá, ou no cartão de memória, na máquina fotográfica, tá, então a gente vai selecionar justamente primeiro esse cara aí de referência, então a gente vem aqui, e eu vou selecionar aqui um vídeo que eu já gravei, beleza? Ok, perfeito, agora a gente vai selecionar o vídeo truncado, tá, que é o vídeo corrompido, então vem aqui, e seleciona aqui o carinha que foi corrompido, tá, e agora a gente pode reparar, só que ele vai dar uma mensagenzinha, não é de erro, tá, ele tá te pedindo pra marcar uma opção lá nas configurações, se ele pedir, aparecer essa tela aqui, tá, de, pra você marcar uma opção na configuração, você dá um ok, tá, vem aqui em settings, e marca esse primeiro check aqui, skip, unk no, menos S, tá, beleza, marcamos, reparar, e a gente consegue já tá reparando esse vídeo, perfeito, já deve tá lá na nossa pasta, que é este cara aqui, já tá com, já tá o vídeo aqui, tá renomeado com vídeo corrompido, mas, tá aqui ele já, pra tá, rodando aqui na nossa máquina, perfeitamente, ok? Beleza? É um vídeo meu da Black Friday aqui, tá com um valor bacana aqui do curso, né, hoje, ele tá custando R$ 3,97, pra quem quiser comprar, o link tá aqui na descrição também, cara, simples aço, simples aço, sem muita enrolação, você consegue recuperar, e rápido, não vai demorar horas e horas, lendo o arquivo, cara, muito tranquilo, tá, a maioria dos softwares na internet, são bem pagos, caros, demoram horas, na hora de recuperar, não recupera direito, tem o de sync de áudio, tem vídeo fantasma, tem erro, no frame, tá, travando, vixi, porcaria, mas esse é 100%, tá, nunca me deixou na mão, pra quem eu já passei, deu certo, eu tenho certeza que vai dar certo pra você também, pelo amor de Deus, coloca aí nos comentários, se deu certo pra você, tá, e se deu certo, eu acredito que você tenha voltado aqui no vídeo, e tenha se inscrevido aí também no canal, né, e deixado um likezão, tá, compartilhado aí com a galera, salvou esse vídeo em algum lugar, pelo amor de Deus, ok, estamos juntos, fechou, então, rapidão, rapidola, tá, tá aí, tá, é pra você usar, fechou, então, link na descrição, baixou, tá utilizando, sem mistério nenhum, valeu e até a próxima.